Vida de empregada não é fácil. Um coitado! Teve patrão que tentou levar a filó embora. Sardar de massa, né? Mas ela vai continuar trabalhando na casa do seu Stig. Um coitado! Participação especial, Cláudio Fontana, Carlos Capelete, Grace Gianoucas, Zé do Caixão. Hoje, dez e meia da noite, após o programa do Ratinho. Esse bc é Brasile, esse tema brasileiro que está legal. Eu quero chambinho assim, de pontinho assim, só pra mim, é só pra mim. Eu quero chambinho assim, de pontinho assim, só pra mim, como até o fim. Chambinho é o pontinho de coração, que vai fazer você crescer. Você pode ganhar uma casa, um micro-ondas, uma TV e muitos outros eletrodomésticos, sem sorteio e sem complicação, no prêmio instantâneo na Telecena dos Pais. É só abrir, achar e ganhar. Além disso, você ainda concorre a 20 mil reais nas Rodas da Fortuna durante um ano. Até 70 mil reais se você fizer menos pontos e 300 mil reais se fizer 25 pontos. E tudo isso não por cinco, nem quatro, mas por apenas três reais. Na Telecena você concorre a muito mais prêmios. Compre a sua. Pedroso tem, eu capizo, 7,5 milímetros por 19,90 metro quadrado. Tapete nylon 8 Ramadiri Alpes Tabacou, por 15 metro quadrado. Lançamento exclusivo Rust Carpet, cores naturais e comerciais. Carpet 8 importado, design em relevo, por 27 metro quadrado colocado. Carpet Tabacou 8 Grand Nylon, 14,90 metro quadrado colocado. Comções Probel, é com Pedroso. Já pensou? No dia dos pais você chegar com um presente igual a esse. Que tal esse aqui? Também pode ser esse. São duas Mercedes classe A. De repente, uma casa. Já pensou? E tem mais. Caminhonetes, tacota e Paraty. Motos e muitos automóveis. Com apenas 10 reais, você concorre a fantásticos prêmios. É a cartela classe A do Tel Avivão Milionário. Um presente para o seu melhor amigo. No Sabadão. Arte Popular. Os Morenos. Fat Family. Marcelo Augusto. Que loucura. Negritude Júnior. Orlando Moraes. Gilson. Vitor e Wagner. Rick e René. Sabadão com o Gugu. Após a Praça é Nossa. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL.